Bonjour mes amours! A dica de francês de hoje vai para aquela galera que quer falar a palavra treco. Como dizer treco em francês? A gente sabe que a palavra coisa em francês é chose, la chose. E a palavra treco a gente diz truc, le truc. Palavra muito informal que a gente usa entre amigos. Então por exemplo, se um amigo te liga, cara, deixei meu negócio na sua casa, deixei meu treco na sua casa. Em francês a gente vai dizer, Ou uma amiga chega na sua casa com uma embalagem, não dá pra ver o que tem dentro. Você pergunta, c'est quoi ce truc là? Que que é esse treco que você tá carregando? C'est quoi ce truc là? E você pode perguntar, tá Felipe, mas o que que é esse treco? Pode ser qualquer coisa? C'est le truc, qualquer coisa, qualquer objeto serve. Se você gostou da dica de hoje, dá um like, Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Au revoir!